A principal facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios do estado de São Paulo foi alvo de uma operação hoje em Rio Preto Sete pessoas foram presas Os sete mandados de prisão foram cumpridos em Rio Preto e Mirassol Os presos são suspeitos de serem os cabeças de uma organização criminosa que atua na região Os mandados ocorreram em residências e em um estabelecimento comercial em que se suspeita de ser utilizado como refúgio e como respaldo para que os integrantes dessa organização criminosa pudessem estabelecer comunicação entre eles A operação realizada pelo GAECO com o apoio da Polícia Militar pretende desarticular a organização criminosa e trazer mais tranquilidade para a população A desarticulação da comunicação da organização criminosa faz com que se evite muitos crimes que potencialmente poderia acontecer E essa é a missão primordial da Polícia Militar que é levar segurança para a população evitando com que os crimes aconteçam Os criminosos vão responder pelos crimes de tráfico de drogas Associação para Fins de Tráfico de Drogas Integrar organização criminosa sem prejuízo de outros crimes que sejam apurados no decorrer do processo penal Foram cumpridos ainda nove mandados de busca e apreensão e uma grande quantidade em dinheiro e de materiais eletrônicos foi apreendida A organização é suspeita da prática de crimes como homicídios, sequestros e roubos praticados na região A existência da organização criminosa tem um resultado terrível para a sociedade, para as famílias Ela desestabiliza o Estado, desestabiliza a assistência a essas pessoas e tenta trazer para si o ponto de referência de autoridade ao invés do Estado Exatamente, o Estado se fazendo presente realmente combatendo o crime que precisa ser combatido O Estado se fazendo presente realmente combatido